Música 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 Eu já vi um bom ter, eu só me lembro Eu já vi um bom ter, eu já vi um bom ter, eu já vi um bom ter Próximo tempo Nakulk Curaram a onda cana No ressentimento Em la Dior De la muerte Me subieron a心 Transcrição e Legendas Pedro Negri